Fácil Falar Sujar as mãos Sem ter nada a perder Sem o risco de pagar Pelos erros que cometeu Fácil achar O caminho a seguir No mapa com lápis de cor Moleza mandar A tropa atacar Da tela do computador Sem o cheiro Sem o som Sem ter nunca estado lá Sem ter que voltar Pra ver o que restou Com a coragem que a distância dá Em outro tempo, em outro lugar Fica mais fácil Fácil demais Fazer previsões Depois que aconteceu Fácil sonhar Condições ideais Que nunca existirão Sempre a distância Sem noção O que rola pelo chão Não são as peças de um jogo de xadrez Com a coragem que a distância dá Em outro tempo, em outro lugar Fica mais fácil Sempre à distância, sem noção O que rola pelo chão Não são as peças de um jogo de xadrez Com a coragem que a distância dá Em outro tempo, em outro lugar Com a coragem que a distância dá Em outro tempo, em outro lugar Tudo é tão fácil